Tóquio 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 Ó Rapidinho Vou ser sincero Papo reto Eu tô bem que Deus Entira É Hhhhh Vocês gostam do outro? É porque o que é fazer pra tu lá? eu respondo primeiro? depois é tu que responde primeiro tá bom eu gosto eu vou vir velho deixa eu ver um kiko vou botar foto lá no meu canal eu adoro a banda dele sei lá vai é sei lá uma pessoa que vocês admiram muito você primeiro uma pessoa? eu diria né pode ser sacanagem qualquer pessoa olha Oliveira tipo assim, precisa ser famosa pode ser normal, qualquer pessoa minha mãe então ela respondeu certíssimo já ficaram ou beijaram? ainda não esse dia é muito bacana CJ cebola ele cebola, ele vai tomar tafa quando ele tiver na folha agora é uma pergunta pra Sony ela sabe pra vocês você não é pra mim? ele vai ver por que? olha aqui vai mostrar a pergunta pra ele? não vai mostrar pra mim um salve pro CJ caraca eu vou te meter na folha eu não sei se você sabe o que que é não vai não vai mandaram fazer essa pergunta que dia que você vai pagar o babão? eu vou te meter na folha não sei o que que é não também se esquece esquece nada esquece o que vocês gostariam de fazer junto? o que vocês gostariam de fazer junto? o que vocês gostariam de fazer junto? não sei lá segunda vez que eu vejo ela como que eu vou saber? é gente eu nem falei eu admiro o deus que? Deus a pessoa calma que quando acabar o vídeo é a outra pesada velho escolhe 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 é pra mim? é pro Josué né? você gente aposto que foi o CJ de novo não foi o CJ, foi o Nathan que o Nathan? ele quis colocar a pergunta pesada o CJ de novo? salve pro Nathan o gorro da colônia é você que vai falar você vai essa não é tão pesada não essa aqui é menos pesada do que aquela não já mostrou alguma parte acho que não né? já mostrou alguma parte do corpo para o Josué? não já mostrou assim o braço caraca é uma mãozão filho aqui caraca é um homem tipo pedreiro qual foi o momento mais constrangedor que vocês tiveram? o que? o momento mais constrangedor mas não caraca caraca não acabei de falar vocês pretendem casar e ter filhos se vocês namorassem? nossa ele ainda nem tá namorado aí foi você quem foi? não eu sei quem falou do Richard eu não sei qual é a pessoa porque eu não estou usando o meu celular quando vocês vão namorar? essa é uma pergunta que muitos fazem eu sei que era dele eu já vinha escrevendo quando vocês aí não dão de mil reais é gente podia ser agora não pedia a Sônia em namoro qual o seu tipo de favorito e o seu tipo de favorito acho que é não dá certo acho que não beleza é a vida vai nascer Fluminense o filho deles é a vida flamenguista é qual o seu jogo favorito? como assim? qualquer jogo esporte 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 o jogo de celular não tá explicando o que é melhor colocar como esporte ah vou falar dos dois do esporte então é Flamengo é jogo não tímite não tímite é jogo é jogo eu tinha que explicar o jogo tem três tipos de jogo Fala os três Acabei de falar Bora, vem Vai falar O jogo, o jogo Futebol, vôlei, queimado Um filme que você ama E que você ama Um filme assim, que tipo, caraca, caraca Um filme é bom dinossauro Um filme é bom dinossauro, velho, eu chorei com esse filme Bom, moleque, então meu é a pepa Fala muito, amor Que você gostou bastante Olha o filme andando por aí Guerra infinita Mentira, foi o Ultimato, Ultimato Mas eu prefiro ainda o bom dinossauro Não, tô tentando falar do filme Ultimato, Vingadores e Ultimaterianinha Eu só falo falar de terror Barbie Agora é o filme que você odeia Que tipo, caraca, que vinha Agora não, você demora três anos Você lembra do Timer Shime Timer Shime Timer Shime Você conhece? Não Eu vou ver na Timerão Meu filme favorito é Timer Shime É uma música que você poderia ouvir pelo resto da vida Uma música Perdão minha porra Por te fazer sofrer A minha O negócio da BR, tá? Sim Proxa Proxa Chega o vinho aqui, matou aí Chega o vinho aqui, matou aí Aí chega um aqui e fala Fala assim, Jusco é Vlogs Aí chega um aqui e fala Já tá ali cabuloso Música Vou botar aqui vocês objetivos Tá ali cabuloso Tá ali cabuloso Tá ali cabuloso Tá ali cabuloso Deixa o lágrima Música Música Como é que tem que ter tido de verão? É por tido de verão né É ele que falou verão Falei que Tata é Ih Caguei Eu também não Tá cagado Música 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 Cabeolho É o do Rony também é assim É um fato que ninguém sabe Sabe sobre vocês Você Você Um fato Alguma coisa tipo Que ninguém sabe de você Não sei Donário, quer participar do vídeo? Tipo, um fato sobre mim Ninguém sabe Que eu Sou chapatona Ninguém sabe Que eu sou Aí ela Ninguém sabe Ninguém sabe Ai Tá, vamos falar Peraí Eu sou gay Ninguém sabe Mentira Caraca Eu sabia Eu sabia Eu sou gay Eu sabia Eu sou gay Ninguém sabe Eu sou gay Eu sou bonita Ninguém sabe Ninguém sabe Ninguém sabe Eu sou gay Eu não sei Eu já falei Não é uma resposta A ser afirmativa Mas não sei Um lugar Ou uma viagem Que marcou a vida A sua vida E a sua vida Pô, quando eu fui pra Disney Vai ser do bom Quando eu fui pra Disney Vai, fala Quando eu fui lá Pô, ali na Tacora Pô, vou pegar os bagulhos Calma, rapaziada Foi quando eu viajei A melhor viagem que eu já fiz Foi quando eu viajei Foi quando eu viajei lá pra Minas Gerais Foi bom, mano Foi bom Já fui pra Minas Gerais? Não, nunca viajei Eu não Eu dei de cavalo Eu vou te dar besta Vai Uma viagem Um acontecimento memorável Que marcou na memória O que você gostaria? Marinha Polícia Militar Uma o quê? Marinha Falei marinha Uma o quê? Profissão Adoro O meu era médico Mas aí depois que eu comecei a gravar vídeo do YouTube Aí agora é youtuber Eita, eu não vou estudar mais Claro que eu vou estudar mais Não É porque pra isso não foi o YouTube Não, ainda vou fazer mais uma aqui Vou ver do Google aqui uma pergunta pesada Corta aí E aí tem mais uma pergunta A última Quem der 10 minutos de vídeo Dá isso Tem Volta Você já flertou? Vou fazer algumas dessas aqui Vocês já flertaram com alguma pessoa que namora? Que já namorou? Que são casados? Não Flertar que eu digo assim Já deu em cima Não Tu já, né? Eu não Ela já, doido Ela já, doido Mas eu não Mas eu não Mas tipo, foi burro de tempo já Muito tempo Ah, velho Tipo, o garoto nem me deu bom Já foi infiel? Não Não Em algumas ocasiões sim Gente, a gente faz esse olho, cara Já fez a mão na piscina? Não, também não Cara, é nega, nunca fez nada É A gente adivinha Cara, é que se eu, tipo, bem Já transou no cinema? Agora Não Tudo aí, tá pegando bagulho de maiores de 18 anos Olha isso, cara Não, caraca Isso aí, se eu não Não, bem não Já beijou alguém do mesmo sexo? Também não Não sei como é Tipo O Miguel, tu beijou, né? Ah, não, foi o cara Qual foi? Tava com um beijinho, homem? Não, mas Tu vai tomar o teu aqui, filhão Beijo, beijo de limão Não foi não Foi, sei lá A menina, na hora que eu saí Ela veio e pá Aí eu saí Já usou, já usou droga? Já apertou a braba Beijou, a gente não faz isso não Não, não É isso não Só maluco A gente não faz isso não Não, não É isso não É isso não Já beijou a ex do seu melhor amigo? Pegue Já? Quem? Richard já Eu já Beijo de limão Richard tem cara, tá? Ele também Ele já beijou Primeiro ela foi Não, eu não fiz nada disso Gente, já peguei Eu peguei ela primeiro que toda, moleque Eu peguei ela primeiro que toda Eu peguei ela primeiro que toda Eu quase tenho vídeo com ela, moleque Eu não peguei primeiro não Eu peguei primeiro não Eu peguei primeiro Cala a boca Cala a boca Ele pegou primeiro Já bruxo? O maluco do Vito Você é uma leitura do Vito Não tem nada Tem nada Já fez Já beijou a três? Já beijou a três? Josué já Já beijou a três? Não Ele não respondeu Já beijou a três? Já beijou a três? Fala Fala Não, tem que responder É Uma mulher que faz resposta Pergunta Você tem que responder Eu ia fazer tiro Eu não tiro aliança Já beijou a três? Ele já tirou Que a uma, a outra Não, não Eu já beijou a três vezes Uma pessoa Eu ia uma cada vez Caraca Não, vem tá Primeiro é você Aí depois não Você é a outra É, agora é você Ah não Agora é tudo Eu nunca beijou a outra pessoa Eu ia beijar uma pessoa Pensava que a senhora era mais bonita Não, mas tudo mais cada vez O que? Já ficou com Não tem ninguém nessa aqui Não tem roda Já durmo banho com outra pessoa? Eu já Com meu pai Não, eu já tomei boi com meu pai Não, eu já tomei boi com meu pai Eu também Já tomei boi com meu pai Eu também, já tomei boi com meu pai Eu também, já tomei boi com meu pai Eu vou te amar o bagulhão, mulher Ah, toma aí, tá Toma aí, tá Toma aí Toma aí Qual coisa que você gostaria de ter? Acabei de falar Que a mãe Que a mãe é bater a gente assistir um do dela Ou flash Também Vem mãe, vem Sua bebida alcoólica favorita O que leva álcool Fala tudo O que já teve álcool A minha usadinho A minha cerveja É boa A meia é a módica de todas as cores É, usar dinheio O corot Já nadou sem roupas? Pelado? Eu já no laguinho Não, não é pelado não, Josué A roupa de invisibilidade Eu já no laguinho é mesmo eu já vendei já a última quem é mais velho Quem é mais velho? Quem é mais ciumento? Eu acho que sou eu. Josué é mais fácil do que o Hulk. Não tenho sentimento. Quem é mais rabato do Ciro? Quem é mais rabato do Ciro? Tu me conhece? Josué é quieto. Josué é quieto. Quem faz mais drama? Acho que você não está sendo quieto. Quem faz mais drama? Acho que você também. Josué não é dramático. Quem é mais variduoso? Ela. Não. Ela tem a cara de ser mais variduosa. Ele é uma mulher. Luhana, ele demora 300 horas no banheiro. Faça a maquiagem. Eu vou fazer de novo. A sua mãe falou que você ia passar maquiagem, você passa creme. Você fica passando creme. Vamos ouvir a cristal que ela tem pra falar. Vamos ouvir. Fala. Quando ele cala a boca. Ficou no bolado. Não acredito que ela cinza. Vamos deixar ela cinza nessa hora. Quem assiste mais Netflix? Eu. Eu. Eu não entendo. Eu assisto. Depois do seu estudo? Uhum. Só. Vocês avisaram melhor que ela ia vir pra cá? Ela avisou. Então por que ela não fica domingo? Não sei. Vai ficar mais tarde velho. Talvez minha mãe batendo. Tem que estudar que eu nem sequer vou sair. É. Acabou? Mas vou ter que estudar. A última pergunta. Eu quero saber o mês que vocês vão namorar. Eu quero saber o mês que vocês vão namorar. Um mês? Um mês? Um mês? Um mês? Você já perguntou. Eu não sei também. Eu não sei. Eu sei. Podia ser ano que vem. Tá comigo? Vamos juntos naquele pique mesmo. Casal dois meses 21. Eu dei o zoom naquela cara. Não. Eu já dei. Já dei. Por ela acontecer hoje. Mentira. Dei não. Bom gente. Agora vamos lá encerrar o vídeo. A gente vai pro cenário. Sempre. Vamos lá. Valer. Bom galera. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. É. Eu também. É. O canal está na descrição. Instagram. O meu também. Vamos lá. O meu também. Se inscreve no canal deles dois também está na descrição. Que está o canal de todo mundo na descrição. Valeu. Falou. E. Estou rouco. Então vou falar. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.